Música Oi gente, o Big Brother Brasil 10 começou E como prometido, eu tô aqui nas ruas pra saber o que o povo achou dessa edição Vem comigo Assistiu Big Brother ontem? Não Tá bom, ah meu Deus Estraga meu serviço Assistiu Big Brother ontem? Não, não Vou ser demitida Suelis, você assistiu Big Brother ontem? Assisti Assisti todo dia Tu viu que tem ex Big Brother, que tem gay, que tem gostosa, gostoso Você simpatizou com alguém de cara? Ah sim, eu achei que simpatizar, simpatizar não Mas eu achei que vai pegar fogo Vai ser uma guerra, eu acho que vai haver uma guerra ali Porque tem muita mulher bonita, entendeu? Pra pouco homem bonito Dessa vez entrou gay e não gay também, né? Entrou de tudo, tá má folia, gaiola das loucas Gostei, gaiola das loucas E aí, qual é o seu preferido então? Eu gostei do de César Farni De César Eliezer, o gostosão Nossa, bonita Pari Você assistiu Big Brother ontem? Eu não falo português Ai que chique, ela não fala português, nada? Eu entendo Quem você acha que já merece sair da casa de cara? Eu acho que uma que já arrumou confusão Angélica É essa mesmo, não gostei dela não, muito barraqueira desde o começo O começo tem que ser feliz, todo mundo Não, ontem teve uma discussão já, né? Com aquelas duas meninas, não lembro o nome Mas eu achei que aquela que já deu fora já não foi muito com a cara dela não Vamos tentar te comunicar I am, my name is Francine Eu sou Vanessa Da onde mora? I from, I from I'm from Por favor cinegrafista, pare de rir Entrou um monte de ex-Big Brother, né? Quem é que você gostaria de ver lá? Você Isso mesmo As crianças não mentem Quem que você gostaria de ver de novo lá? Você Ui Jean Jean Me amarro nele Marcelo Dourado, porque é gato E a Fanny Lembro bem muito o nome deles, não A gente, porque a gente esquece, né? Não esquece mesmo Só não esquece do Alemão Da Sabrina Como é mesmo seu nome? Por que você não voltou pro Big Brother? Agora estou de repórter Agora estou no grau de importância de repórter, apresentador Pra ser a madrinha de alguém lá também Vou ser a madrinha, sim Eu tinha que ser a madrinha da ala gay Isso mesmo Do you know Big Brother? Sim Sim, yes, yes Yes, bacana Você viu que tem os sarados no Big Brother Você acha que esse ano um saradão ganha? Não, eu vou torcer pelas gostosas A ala das gostosas, da ala da dançarina Ah, então você acha que quem deve faturar esse milhão é a dançarina? Isso, a dançarina, ela vai levar com certeza Com aquele charminho dela, ela vai levar Eu estou torcendo para os dois homossexuais Vai torcer em especial para esses participantes gays? Para defender a raça Vou defender a raça E o que você mais gosta de ver na casa? Barraco, as festas e o povo se agarrando Briga Eu também Eu adoro meu barraquinho Tá pensando em quê? Eu adoro festas Adoro festas Ia soltar franga na festa? Ia soltar franga Adoro dançar Invadindo a loja Quem sabe eu ganho calçadinho de brinde? Vamos lá Você daria férias para alguma vendedora tua Para participar do Big Brother? Eu perderia férias para mim Para eu ir participar do Big Brother O que você faria com um milhão e meio? Eu, um milhão e meio Eu ia gastar tudo em Comprar tudo em rímel Compraria uma casa e Viveria a vida Eu ia comprar uma casa Eu ia ajudar meus parentes Lá no Nordeste Entendeu? Ó, se eu ganhar também um milhão e meio Eu como uma bolsa dessa Tá muito cara, tá? Porque perto que eu ganho Não dá pra comprar não Tanto dinheiro aqui Ai gente Essa vida de repórter me cansa Mas quer saber? Não me dou por vencida Semana que vem Tô aqui de novo No Te Contei Saindo nas ruas Pra saber o que o povo Tá achando do Big Brother Brasil 10 Beijão e até semana que vem Thank you Thank you very much Tchau